A Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária realizou audiência pública para debater as metas fiscais referente ao terceiro quadrimestre de 2022. Os números apresentados pelo Secretário Adjunto de Orçamento Estadual comprovam o bom momento financeiro que Mato Grosso vem atravessando. Trabalhava-se com uma expectativa superior a 7% do IPCA no começo do ano e essa expectativa ao longo do exercício não se configurou, fechando com um percentual de 5,79% ao longo de 2022. O IGP-M e o GPDI também tiveram um comportamento similar à avaliação do próprio IPCA, entretanto, em virtude da peculiaridade dos índices, dos fatores que são considerados, em função da alta do dólar e do movimento também dos valores do Comote. Esses indicadores tiveram uma população um pouco diferente em relação ao indicador oficial, que é o IPCA. O relatório do terceiro quadrimestre, que engloba os 12 meses de 2022, já demonstra isso claramente. Foram quase 6 bilhões a mais de arrecadação do que o que estava previsto no orçamento de 2022. Nós votamos o orçamento de 2023 também com a receita, com a arrecadação subestimada. E o primeiro mês já mostrou uma diferença na casa de 10%. Isso tende a subir ao longo do ano. A meta fiscal é um instrumento orçamentário em que o Estado mostra as expectativas em termos de arrecadação e gastos, levando em consideração não só a conjuntura local, como também a nacional e mundial. Para 2022, o Estado previu uma receita líquida de cerca de R$ 26,5 bilhões. Mas, na verdade, Mato Grosso terminou o ano com um orçamento de mais de R$ 31 bilhões. Uma receita importante que cresce a cada ano, as custas da população trabalhadora. Uma preocupação excessiva do Estado em manter dinheiro em caixa. Tem R$ 12 bilhões em caixa. Serviços públicos que são direitos da população precarizados, servidores sacrificados. Olha o percentual da receita corrente líquida destinada a investimento com o pessoal, abaixo de 37%. R$ 1,8 bilhão de arrecadação apenas com os servidores públicos retidos na fonte com o imposto de renda. E esse padrão de injustiça tributária que o Estado tem. A arrecadação do ICMS foi a única receita projetada na LOA de 2022, que ficou aquém do previsto no terceiro quadrimestre. No último quadrimestre de 2022, houve uma queda de cerca de 14%, uma queda nominal, na receita do ICMS em relação a 2022. Uma perda que foi percebida, e nós não falamos nem valores reais, somente valores nominais, de cerca de R$ 1 bilhão de reais, somente no último quadrimestre de 2022. Mesmo com essa queda na expectativa, o Estado aumentou em 5,55% a arrecadação do imposto de 2021 para 2022. A arrecadação que crescia 25% em média, agora cresceu 16%. Então não há queda de arrecadação, há queda no padrão de crescimento da arrecadação, que está sempre superior, por exemplo, à inflação, por conta do crescimento da economia do Estado e do sacrifício da população trabalhadora que paga imposto. A expectativa em Mato Grosso é boa. A expectativa em Mato Grosso não é negativa. Se ela existe no Brasil, não existe em Mato Grosso. Então nós precisamos também dar as informações positivas para que as pessoas possam saber que em Mato Grosso nós temos números bons. Tem que ficar atento? Tem. O governo tem que ficar preocupado, discutir item por item? Lógico. Quem estivesse entrado ali como secretário de Fazenda e como governador teria a obrigação de fazer isso, como eles estão fazendo com muita competência. Mas nós temos que colocar também a situação que nós estamos vivendo. Para o presidente da comissão orçamentária, os números de Mato Grosso reforçam a disponibilidade em caixa e a necessidade do Estado investir no social. O próprio governador tem dito isso. Ele quer que esse segundo governo dele seja melhor que o primeiro governo. Então, para isso, nós precisamos fazer investimentos e aí sim entra a questão social. Mato Grosso Mato Grosso Mato Grosso